Olá! Está com dificuldades para conectar a S-Pen em seu Galaxy? Confira possíveis soluções! Mas primeiro, veja algumas dicas para garantir o funcionamento ideal e não causar dano a seus produtos. Use uma versão da S-Pen compatível com seu Galaxy. Certifique-se de não usar a sua caneta de forma inclinada no aparelho. Não aplique pressão excessiva. Evite aproximar a sua caneta de objetos magnéticos ou metálicos não apropriados ao produto. Agora, vamos lá! Se o seu Galaxy não está reconhecendo a caneta, retire e reinsire a ferramenta. Depois, verifique se a mensagem de confirmação de conexão aparece na tela. Se não funcionar, reinicie o aparelho. Outra opção é reiniciar a S-Pen. Para isso, acesse Configurações, toque em Recursos avançados e S-Pen. Então, toque em Ações suspensas e, em seguida, em Mais opções. Por fim, selecione Restaurar a S-Pen. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode servir a telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!